60 mil abelhas trabalham a todo vapor, mas não necessariamente na produção de mel, e sim de esculturas. Aqui a fusão de arte e natureza resulta em formas encantadoras feitas de cera, ideia do escultor eslovaco Tomás Libertini. A razão pela qual eu quis trabalhar com abelhas é porque eu queria celebrar um herói não convencional. Abelhas parecem ser criaturas vulneráveis, mas elas produzem algo que dura muito tempo e sobrevive a tudo, só que elas não são o herói típico que se espera. Tomás Libertini cria a base inicial das obras e deixa o resto por conta da natureza. No ateliê em Rotterdam, na Holanda, ele esboça novas ideias. A moldura das esculturas é projetada no computador e então armada à mão, seja com arame ou materiais biodegradáveis. É nesta estrutura que as abelhas irão depositar a cera, e o artista consegue influenciar o comportamento delas. Quando trabalho com essas molduras, preciso ter uma coisa em mente. Abelhas adoram formas voluptuosas, assim como o jogo de alternância entre formas côncavas e convexas. As abelhas adoram curvas. As abelhas de Tomás Libertini são cultivadas por um apicultor da região. Para produzir cera, elas precisam de muita energia. Para tal, se alimentam do néctar das flores, que elas coletam principalmente nos meses de abril a junho, durante a primavera europeia. Graças a glândulas específicas, as abelhas produzem a cera, que elas então misturam com a saliva para formar os favos. Mas Tomás sabe que mesmo com todo o planejamento, a natureza é imprevisível. Como está fazendo frio, parece que as abelhas se recolheram para proteger os filhotes. Eu imagino que elas não devem ter construído muito nos últimos dias, o que é um comportamento normal e esperado. Mas já vejo alguma atividade na parte de baixo, o que é um bom sinal. Para as esculturas conjuntas ficarem prontas, pode levar de duas semanas a dois anos, dependendo do clima. Mais do que gerar belas obras de arte, acho esse projeto muito importante no contexto da proteção das abelhas. Fico muito feliz e honrado que esse projeto ajude a promover essa ideia de forma estética e divertida. As esculturas de cera de Tomás Libertini podem ser vistas em instituições renomadas mundo afora. A famosa nefertite dele foi exposta em processo na Galeria de Rotterdam e enviada à Radiators Gallery de Amsterdã depois de pronta. Esta obra está no Museu Mudak de Luzanne, na Suíça. E até mesmo o MoMA de Nova Iorque possui uma criação do artista. O mais fascinante das abelhas é que elas são extremamente suaves de um lado, mas extremamente duráveis de outro. Amo essa contradição. Acho que é uma bela metáfora de como deveríamos olhar e tratar nossa sociedade. Há pessoas à nossa volta que podem parecer fracas, mas que possuem uma qualidade extremamente forte e que deveria ser celebrada. Parece que Tomás descobriu mais uma forma de as abelhas adoçarem nossas vidas. Tchau!